Fala seus mano, beleza? Aqui é o Coruja Aô pessoal, vocês estão bons, seus malucos? Aqui quem fala é Odyssey e Coruja Estamos aqui, meu amigo, meu amigo, estamos aqui pra mais um Egg Wars Que pessoal, eles ficam doidos com Egg Wars, tudo maluco, caipira doido nesse jogo, né não? Eles ficam loucos, mas não, a gente gravou o Egg Wars, tipo, nessa semana mesmo Não, nessa semana não, uns 3 dias atrás, na real, né? É modo de falar nessa semana, por causa que... Bom, a gente gravou semana passada, eu acho que vocês entenderam E o pessoal já deu muito like, ela falou, não, trai o Egg Wars, trai o Egg Wars A gente vai lá e trouxe o Egg Wars, cara, então tá aqui, se vocês não queriam, tá aqui, ó Mas ela vai ganhar isso aqui, não basta só trazer, tem que ganhar, tá entendendo? E eu já peguei um ferrinho aqui, um ferrinho aqui, tem um ferrinho aqui, você ativou o ouro? Ah, boa! Não, não ativei o ouro não, pô, tem que tirar lá, velho Ah, então, já vem ativado já, então E Coruja, tô maluco, mano, tô maluco que a gente tá... Nossa, a gente tem um helicóptero azulzão escuro, agora que eu vi E o que a gente faz, mano? Será que a gente vai ali pro lado, no ovo dos caras, tá todo desprotegido? Vamos, maluco, doido mesmo? Calma, calma, mas vocês ainda me protegeram o ovo, pô, olha aqui, ó O ovo tudo descoberto, você vai sair sem o ovo, tá colocado aqui, pô, ó Não me importa? Você acha que eu ligo? Ó a minha cara de quem liga, eu não ligo pra nada, não Aí, ó, galera, você não sabe jogar Egg Wars, acha que o ovo não vale nada Ovo não vale nada? Ó, a gente tem que upar isso aqui, ó, vou upar os dois Acho que já tá upado, se upou? Não, 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 vou upar aqui, então, buf Não, não vou upar nenhum Agora vou upar Tá, a gente precisa de uma espada, o mais importante aqui agora Ah, eu não peguei nada ainda pra espada, eu só tenho 13 ferros, eu só não tenho nem armadura Peraí, eu vou pegar uma espada aqui, a espada é quanto? É 32, pelo amor de Deus, é muito ferro, coelho Não, mãe, tem que gastar, ué Ah, uma coisa, a gente tem que precisar de... Pega bloco, mais bloco, tipo, quanto mais bloco você comprar, melhor Você quer bloco, ó Você ouviu? O quê? Eu ouviu algum plano Ah, não, pega espada Eu juro Caraca, caraca, caraca Eu preciso do dois ferros, dois alvo e pega espada, dois alvo e põe espada, dois alvo e põe espada Aqui, aqui, aqui Ai meu Deus, ouviu alguém pulando, ouviu alguém pulando É sério isso? É sério, é sério, eu juro por Deus Caraca Olha lá, eu falei, não quebrar o nosso ovo Nossa, que susto, eu não quero... Marcelo Puta aí eu vi alguém pulando mesmo Eu ouvi alguém pulando, eu te juro, eu juro por tudo na minha vida E o pior que você tá matando comigo Tá beterraba... Aqui! Ah, não é você Filha da mãe Para Estamos ficando assustados Que nem idiota Vamos para ele do lado Está vazio Não tem ninguém lá Vamos para lá Eu vou pegar mais Pega um pouquinho mais de bloco aqui O que dá para comprar com ouro Pera Ah, comida Comida para comprar com ouro Deixa eu ver Nossa, maçã dourada Comprar uma maçã dourada Que louco Aqui, ó Maçã dourada Pega ferro aqui Para pegar comida Porque eu não vou ficar gostando Comida com Não vou só ficar comendo Uma massa de ouro Então Vou pegar aqui Tudo em cenoura Porque o poder da cenoura Você enrola demais A galera não quer ficar vendo isso A galera quer ver isso aqui Olha o que eu estou fazendo Você está vendo? Ah, mas para fazer isso aí Tem que pegar Tem que se preparar também, né O mingoloide Ah, rapaz Eu acho que não estou preparado não Ó, vou destruir e correr, hein Eu acho que você não está preparado não Ó Pera, pera Você nem comeu maçã Calma aí, calma aí, calma aí Você nem picareta tem Isso é uma porrada só Ah, não precisa Que da hora Mas cadê a pessoa aqui? Ué, cadê a pessoa aqui? Que isso? Ué Será que eles foram para o meio? Acho que eles nem estão na partida, pô Ah, pera aí Deixa eu ver Ah, não Você acha que o cara vai lagar o ovo assim aberto? Eu acho que eles nem na partida estão, mano Então foi fácil demais Mas agora eu vou ativar esse ferro aqui também Porque nós vai ter dois geradores agora Dois Não vai ter quatro Vai ter dois Dois Aí beleza Assim daqui a gente não pode perder Aí tem que ser um monstro Então a gente só vai avançando, velho Eu já estou com um pouco de bloco aqui Já destruímos um ovo mesmo Então eu vou avançar para outra ilha aqui, ó Essa aqui tem gente Vem logo Ô, Curiúja Eu acho que eu estou vendo um gerador de diamante Aqui do lado da nossa ilha Como assim? Ah, não Mas tem gerador de diamante em toda a ilha Só tem que ativar Hum, esse é o problema, né? Como que ativa? Agora ferrou Porque nós não tem diamante nem Só no meio Tem que ter diamante Só no meio Ou seja Essa ilha que eu vou fazer conexão Ela tem outra conexão para o fist Para o meio, né? Estou indo aí Estou indo aí doido Maluco mesmo Então é bom a gente vir para cá Então vem, corre Vem cá Ih, mas vai fartar meio que bloco No meio do caminho Não, eu tenho Três sete blocos Cara, quase que eu caí, acredita? Você é burro também? Oxi Ai Oxi Ih, mano A gente vai precisar de... Calma Nossa, o menino é louco, velho Alô, rapaz Calma, calma, calma Pegar mais cenoura Porque o poder da cenoura é louva Calma, calma, calma Calma, calma Vamos, vamos, vamos Vai, 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 vai Corre, corre Sai daí, sai daí, mano O que você está fazendo? Vem, fui Vamos, Corre Ai, meu Deus Vamos, Corre Ah, ferrou Não Sai Caraca Caraculo, já vem Calma, calma Ferrou, ferrou pra mim Ferrou pra mim, vai Ferrou pra mim, vai Eu morro Matei ele, matei ele Calma Pega sim, picareta Eles já estão com ovo destruído Já matamos, calma Já estão? Já, tem um outro vindo Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ah, não Essa aqui é outra ilha que eles destruíram Caraca, ferrou Pera, e a nossa? Ai, meu Deus Ah, fazer o que? A nossa? Deixa lá, né, pô? E agora? Agora já era Agora não esquece Já era, rapaz Gente, tem que tomar cuidado agora, hein Tem bastante ouro aqui, ó Dá pra comprar mais maçã dourada Vem cá, deixa eu dividir E pegar mais maçã dourada pra você Calma Apesar que eu vou pegar só de metade Porque isso aqui dá pra fazer mais coisa com ouro Vem cá Tó 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Ô, pai é bom, hein Você é maluco, rapaz Que fartura é essa? Fartura? A gente tá rico Milionário Deixa eu pegar uma picareta pra quebrar melhor Ah, 3 Beleza Vou pegar essa aqui mesmo Vou botar aqui Fih Pronto Quero ver a gente não tá pronto Cadê você? Pra cá, rapaz Ó, ó, na ponte O único que tá vivo é o rosa ainda E a gente azul escuro É do lado da nossa Ai, meu Deus do céu Você tá brincando com a minha cara? Rapaz, você acha que eu brinco? Olha a minha cara Minha cara é de brincadeira? Eu não brinco nem brincadeira Eu acho a sua cara de brincadeira assim Você parece um tolo Ué, cadê a nossa ilha? É essa aqui? É essa aqui mesmo, rapaz É ali, ó Vamos pra lá, coruja Me segue, me segue Vou fazer a pontezinha aqui Ó, só tem o azul Não, pera O azul é a gente Só tem o rosa Não, o rosa Eu não sei o que é Ah, eu acho que é um É um como chama É Espectador Calma, calma Não avança ainda não Vamos pegar no fist Alguma coisa pra pegar A gente vai acabar morrendo Ué Eles devem ter amatonado, cara Vamos destruir pelo menos o ovo, então Cadê o ovo deles? Destruir pelo menos o ovo Destruir Eu vou pegar Caraca, esses caras aqui Tinha muita coisa Meu Deus Já tá destruído aqui, ó Ah, esse ovo já tá destruído Esse aqui é o rosa, rapaz É longe Ah, o amarelo é longe? É longe É longe É rosa, rapaz Não é amarelo, não É louco, cara Eu tô dormindo, eu tô dormindo E pior que eu precisar de diamante do mesmo jeito Eu não vou sair com isso aqui Pera Apesar que isso aqui Eu acho que é a mesma coisa aqui de couro, mano Não adianta nada eu pegar Ai, destruiu nosso ovo Não, calma Tampa, 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 tampa Tampa, tampa, tampa Destruiu nosso ovo Eu não sei Tampa, tampa Agora eu quero ver briga, rapaz Calma, calma, calma Calma, calma Não, não deixa ela passar Não deixa ela passar Calma, não deixa ela passar Fica de olho, fica de olho, fica de olho Eu vou comprar uma espada nova Fica de olho É sério isso? Ela chegou, chegou Vai, larga a espada Vem pra cá Não, calma Por favor Vem Bate nela, fica batendo Eu não consigo, ela tá de ferro Meu Deus Calma, calma Sem desespero Agora ferrou Agora lascou Agora lascou demais Quero ver ela, vem Vem cá, você tá com a moça dourada Por que você não come a moça dourada? Não Vai me derrubar Ai, meu Deus Caiu isso Matou 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 Quantos faltam? Caraca, ele tem roupa ainda Ele tem roupa ainda Caramba Caraca, deram a volta Tá vindo, tá vindo por ali Tão vindo, rapaz Volta pra nossa ilha Vamos pro Fist Mudança de planos Vamos pro Fist Fist, rapaz O cara já tá aqui na ilha Vem rápido Vem rápido Calma De fora de desespero Caramba, meu Deus Tô maluco Tem que tomar cuidado Isso aqui é a partida mais épica Que eu já participei de Jaguars Fala sério Fala se não é Tô ficando maluco, rapaz Cê é louco Corre, mulher E pior que eles já tão vindo mesmo Calma aí Não, 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 não Quero comida Quero comida O que que teve a comida aqui? Corre daí Que eles tão vindo Calma que eu tô Para de falar assim Você tá me sentindo desesperado Ele tá vindo mesmo Não, eu quero que ele tá vindo mesmo Corre pelo amor de Deus Vem, cara, corajinha Vamos, não consegue Não consegue matar ele Vamos Eu acredito nos dois Vamos, vamos, vamos Eu tô acreditando Agora corre Segura o boiadeiro, maluco Para de gritar, pelo amor de Deus Eu tô doido, rapaz Eu não gosto de jogar esse jogo Vocês pedem pra eu jogar esse jogo? Eu fico desesperado Eu não gosto O pior é que eu gosto pra caramba Eu gosto dessa sensação de... De ação Sabe? Destruir Eu tô maluco Nossa, se perder eu já nem digo mais Essa partida tá boa demais, rapaz Quero destruir o ovo Não, vem pra cá Eu tô no vício Você tá fazendo nem aí Tá no vício Corre que eles tão indo Pera, cadê eles? Eles tão no vício Você tá zoando? Ué, não sei Vem, rapido Vem, amor de Deus Vem, rapido Parece a Melda É, mas é a Melda Eu que faço a Melda Não é pra contar O pessoal não sabia Você é bobo mesmo Ah, putz O pessoal não sabia? Nossa Senhora Ah, nós tem que pegar Ó, já que nós estamos tomando um couro Um couro alastrado Agora nós tem Nós tem que pegar os melhores itens Pra ganhar desses, entendeu? Não é que é o pior Eu não tô conseguindo correr direito Meu control tá bugado, velho Ué, mas eu corro com duas vezes W Eu não corro com control, não? Eu corro com control Porque é mais fácil Pera aí Ai, diamante Diamante Ai, cruxadores que eles tão vindo Eles tão fazendo ponte, rapaz Cadê eles? Tem que achar É, pior Tô com o maior cuidado, calma Ai, que susto Vai se ferrar Caramba Aqui, coruja, corre Meu Deus do céu Sai, 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 sai Meu Deus, ajuda aqui Ajuda aqui Quanto cara tá vindo, rapaz Quanto cara tá vindo Calma, calma Cadê ela? Ela rápida que nem eu Nossa, onde ela tá? Deixa eu achar, caramba Pega, pega, pega Vem rápido, vem rápido Tem um cara vindo aqui Eu vou matar ele, rapaz Não, não faz isso Calma, calma, calma Tem que pular aqui Mano, tomara que eu não morra aqui Que eu acabe morrendo Chegou, rapaz Não, não vem muito mais Não, não Calma, calma, calma Ela deu um pulo Ai, ai, socorro Socorro Ela deve te dar Nossa Ai, meu Deus Não acredito Mas deixa comigo Não, calma, calma Não mata não Não mata não Ela pra mim, meu Deus Não Você não acabou morrendo, né? Ah, eu acabei vivendo Ah, pelo amor de Deus Você tava tão boa a partida Por que você foi perder agora, véi? Ah, sacanagem Cucuzão 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 Cucuzão